Babu, isso é suor, Babu. Isso é nervoso. Olha a minha mão. A gente tá aqui pra um quiz, com um balão, enchendo. Eu sei, não sei, passo pra Babu. Babu passar pra mim aquela coisa muito maluca. Se eu não souber, eu vou passar? Não vai passar, não. Você falou. Passa a pergunta. Quem matou o Dead Redman? Ai, o Félix. Não, não. Não, não. Ai! É... É uma pressão na... Passo. É... Passo. Não, passa pra essa pergunta. Quem é intérprete da música de abertura de Vale Tudo? Ai, gente, eu não sei. Babu, faz uma boquinha. Isso. Qual o primeiro nome do personagem em Petrúquio? José? Não. Quadré? João. Não. Ju... Josevaldo? Não. Josemar? Não. Josélio? Não. Próxima, próxima, próxima. Qual é o nome da porquinha do Cravo e a Rosa? Lindinha. Isso. Em que ano estreou o Laço de Família? 2004. Ah, ah. 2005. Menos. 2000. Isso. 2000. Quem é o autor de Laço de Família? É... Laço de Família é Mano Carlos. Isso. Qual o nome da caçadora de vampiros de vampiros? É a Babu. Não. Mr. Taylor. Mr. Taylor. Mr. Taylor. Mr. Taylor. Mr. Taylor. Isso. Quem explodiu o shopping de Torre de Babel? Ah, a... foi... foi... Sandrinha. É Sandrinha? Isso. Eu ia falar a Ana Ricari. Eu tô aqui dentro do novelê, entendeu? Qual o petisco mais famoso do bar da Dona Jura? Pastel. Mas a Babu sabe tudo. Qual é o nome do bairro onde fica a mansão do Tufão? É... De Viro. De Viro. De Viro. Em qual país a Nina começa a Avenida Brasil? No lixão. Não. Belém? Não. Alemanha? Não. Estados Unidos. Mais perto da gente. Mais perto da gente. Peru? Não. Chile. Argentina. Argentina. De qual time de futebol Tufão foi artilheiro? Do... De Viro? De Viro? Não. Não. Corinthians? Não. O time carioca. Vasco? Flamengo. Flamengo. Qual é o nome da personagem que passa toda novela em silêncio em Torre de Babel? Ah, Luz e Neite. Onde se passa Mulheres de Areia? Qual o nome da cidade Mulheres de Areia? Rio de Janeiro? Não. É uma cidade fictícia. Popula essa. Popula essa. Qual é o sobrenome do Conde Vlad? É... Sobren... Santos? Não. Em qual cidade tem a dança da Natasha na praça? É... Nova York. Veneza. É alto! Mas tecnicamente eu ganhei. É alto! É alto! Por que vocês não avisaram que era muito alto isso? A gente... Vamos vencemos e perdemos. Você ganhou, Babu. É isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente foi só desesperador hoje. Tchau! Tchau!